Por aqui é a hora de falar sobre café e neste bloco você vai ver informações muito importantes a respeito de exportações do Brasil e também um destaque sobre a queda no preço do café Conilon visto nos últimos dias. Já já tem essa informação, por enquanto a gente fala sobre o mercado do café arábica no país. Essa última segunda-feira foi de queda no valor da saga de 60 quilos negociada no Brasil, tomando como base o estado de São Paulo. Ainda assim, o mês de novembro tem uma alta registrada em relação ao fechamento do mês anterior. Vamos acompanhar então estas informações no gráfico. Veja comigo o indicador do CPEA mostrando o preço da saga de 60 quilos do café arábica bica corrida tipo 6, classificação bebida dura para melhor. Esses valores são de negociação no mercado de São Paulo. Você vê ali que na última sexta-feira, 18 de novembro, o preço do arábica era de R$ 567,32, patamar altíssimo. Já nessa segunda caiu para R$ 556,05 em média pela saga. A queda no dia foi de 2%, mas ainda assim não retirou toda a alta acumulada no mês de novembro. Retirou uma boa parte dela, quase metade, mas ainda assim o preço do arábica segue acima do visto no mês anterior. A alta é de 3,8%. Por aqui a Agricultura BR continua falando sobre café e agora sobre o café exportado pelo Brasil. Os preços que são registrados na exportação de café do país nas três primeiras semanas do mês de novembro, ou 12 dias úteis, já dão conta de um aumento de 12,2% sobre o preço médio do café se comparado ao mesmo período do último ano. E não é só isso. De acordo com as projeções do Agricultura BR, o mês de novembro de 2016 deve ser superior a novembro do ano passado e superar também outubro de 2015, tanto em volume quanto também em receita. É o que a Agricultura BR mostra agora, vamos ver os dados relacionados ao café exportado pelo Brasil. Veja comigo, nós temos aqui a primeira linha gráfica que mostra que em novembro de 2015 foram exportados 3.110.000 sacas de café. Em outubro deste ano, trouxe 2.970.000 sacas de café. Em três semanas do mês de novembro de 2015, traz a uma situação de 1.890.000 sacas de café que foram exportadas em três semanas ou 12 dias úteis. Enquanto que a projeção do Agricultura BR mostra que chega a 3.150.000 sacas de café aqui, considerando o que vai sendo exportado por dia útil. Tem potencial para chegar a 3.150.000 sacas, o que ficaria em linha com novembro do ano passado, ligeiramente superior àquilo que ocorria no último ano, também para o mesmo período. Agora vamos ver o que acontece em relação à receita do café, também para o mesmo período analisado. Nós temos aqui os dados para a receita em exportação de café. Em novembro de 2015, o faturamento dos exportadores de café do Brasil chegou a 461.300.000 dólares. Em outubro deste ano, chegou a 512.600.000 dólares. Agora, em três semanas para o mês de novembro de 2016, ou 12 dias úteis, foram 334 milhões de dólares que foram faturados pelos operadores de exportação, pelas tradings que operam com o café. Em relação à projeção do Agricultura BR, esse número aponta que pode chegar a 556.400.000 dólares. Essa é a expectativa, comparando o valor médio pelos oito dias úteis, ainda que faltam para o mês de novembro chegar lá. Então, o faturamento aumentaria muito bem em relação às exportações brasileiras de café. Dando sequência, vamos mostrar agora um outro fator. O que acontece com o valor médio do café? Porque esse valor médio para o mês de novembro é realmente bem superior àquilo que acontecia no mês de novembro do ano passado. É o que nós destacamos agora. Nós trazemos aqui o mês de novembro de 2015, outubro de 2016 e também novembro de 2016. Esses valores aqui estão por saca. Observe que em novembro do ano passado, o valor da saca era de 148 dólares por saca. Outubro de 2016 trazia 172 dólares e 30 centos por saca de 60 quilos. Novembro de 2016, nós temos em 12 dias úteis, um valor médio de 176 dólares e 50 centos. Uma situação que mostra muito claramente que os valores relacionados ao café no cenário internacional e automaticamente nacional também, tem favorecido as exportações e a receita com esse volume embarcado de café pelas tradings que operam no Brasil.